Esqueça a mulher semi-nua que já foi a sua ex-mulher Não fale na sua calcinha porque ela é minha, ela não te quer Vem com o olhar atraente, seu jeito envolvente de quem quer ficar Com seu jeitinho maneiro fez esse vaqueiro se apaixonar As roupas que ela usa, sutiã, short e blusa são do gosto dela Essa mulher é só minha Vem com sua calcinha e a sua blusa amarela Vai me encontrar no mesmo lugar pra gente ficar Pra fazer amor Vem com sua calcinha e a blusa amarela Vai me encontrar no mesmo lugar pra gente ficar Pra fazer amor Vem com sua calcinha e a blusa amarela O perfume dela e o seu cobertor Vagueiro de luxo Vem com sua calcinha e a blusa amarela Ela não te quer Vem com o olhar atraente, seu jeito envolvente de quem quer ficar Com seu jeitinho maneiro fez esse vaqueiro se apaixonar As roupas que ela usa, sutiã, short e blusa As roupas que ela usa, sutiã, short e blusa são do gosto dela Essa mulher é só minha Vem com sua calcinha e a sua blusa amarela Vai me encontrar no mesmo lugar pra gente ficar Pra fazer amor Vem com sua calcinha e a blusa amarela O perfume dela e o seu cobertor Vai me encontrar no mesmo lugar pra gente ficar Pra fazer amor Vem com sua calcinha e a blusa amarela O perfume dela e o seu cobertor Vem com a calcinha e a blusa amarela O perfume dela e o seu cobertor Vem com sua calcinha e a blusa amarela Vem com sua calcinha e a blusa amarela